O primeiro turno do Campeonato Pernambucano chegou na metade e tá ficando apertada a briga pra ver quem segue na disputa do título. O Central continua líder, mas perdeu o segundo jogo seguido. Dessa vez foi pro Presqueira. Tudo parecia ir bem pro Central quando o Fernando Pires sofreu este pênalti, mas o goleiro Delone defendeu a cobrança de Candinho. O 0x0 parecia certo quando aos 41 do segundo tempo, Elton fez o gol da vitória do Pesqueira, 1x0 o placar final. Assim como o Central, o Ipiranga perdeu em casa. Joelton fez 1x0 pro Porto no Limeirão. O Ipiranga empatou com o Ítalo, cobrando o pênalti, mas teve outro pênalti nos acréscimos do segundo tempo e Quiros deu a vitória ao Porto, 2x1. No Pereirão, Serra Talhada e Atlético Pernambucano. Cajá fez 1x0 pro Atlético. O Serra empatou no segundo tempo com o Bebeto. E virou com o Júnior Juazeiro, aproveitando o vacilo da defesa. No final do jogo, o Vantinho fez mais um pro Atlético e selou o empate 2x2. Nos aflitos, o América saiu na frente do Veracruz, gol de Deizinho. Rafinha empatou de cabeça e ficou nisso, 1x1. Vamos ver como é que está a classificação do primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Olha só, Central e Serra Talhada. Central em primeiro lugar com 13 pontos, Serra Talhada em segundo com 10. Disputariam o hexagonal do título hoje com o esporte náutico Santa e Salgueiro. Mas Pesqueira e Veracruz e Porto, estão logo aqui coladinhos todos os três com 9 pontos. Então, essa primeira fase do Campeonato Pernambucano.